Vai só pra do Titi, vai só pra do Titi Ei caralho, chegou aí meu brabo, DJ Brené e PZS Eita, vamos entrar dos baile, só mandelão Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser tê-lhe gente Até pra tu ser puta, tu tem que ser tê-lhe gente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Até pra tu ser puta, tu tem que ser tê-lhe gente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Foi sete botada dentro e ela tatuou meu nome Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Até pra tu ser puta, tu tem que ser tê-lhe gente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome